Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Neste dia tão especial para nós e para todo mundo, viemos falar de um tema muito importante, a revitalização, o ressurgimento da Fênix, Milan. Aqui é L11, por favor Fredão, se apresente, se calma. Aqui tem a fala Fredão TK, hoje a gente vai falar para vocês então sobre, na verdade a gente vai discutir entre nós aqui, será que o Milan realmente voltou, gente? Será que aquele Milan que fazia diferença ali no começo do século XXI, tinha Kaká, Gattuso, Pilo e tal, vários jogadores aí interessantes, quem jogava no Playstation 2, quem lembra sabe, será que esse Milan voltou? L11, começa destrinchando, na verdade eu vou falar um pouquinho aqui umas informações que eu coletei, achei bem interessante. É, fala aí, jogos invictos, não tem. Não, eu não tenho, mas o que eu tenho é o seguinte, né? Não, você não tem jogos invictos? Eu sei que teve bastante jogos invictos. Então, uns 24, pessoal. Foi? Ah, exatamente. O Berlusconi, Silvio Berlusconi, né pessoal, o cara foi primeiro-ministro da Itália, né? Ele... Um beijo para o Berlusconi, grandes experiências naquele... Ah, meu Deus do céu. Sim, ele foi o primeiro-ministro da Itália, tem até uma cena muito engraçada que ele está descendo do helicóptero, assim, no telefone e a Angela Mercury dá a mão para comprometar ele e ele faz assim, tipo... Não, agora... Tinha umas fotos que a galera fazia dele na casa dele, assim, com várias minas e pá... Tinha muita putaria, né, no apartamento dele, né? Eu lembro de ter lido uma matéria na Playboy, na época, né, que eu assinava. E eu assinava, eu assinava, era o nome da minha mãe, mas eu assinava. Mas era incrível, né? Eu fiquei um tanto quanto maravilhado, porque dizem que ele matou uma modelo, desenvenenada, mas é a investigação aí. Ele foi dono do Milan por 31 anos, 31 anos, gente, então... Milan ia tão bem ali nos anos 90, 2000, por causa disso, né? Constância, né, a administração dele colocava muito dinheiro no time. E depois que ele vendeu o Milan, foi um chinês que comprou, o chinês ficou 16 meses com o Milan, mas por conta daquele rolê do fair play financeiro, ele acabou vendendo o Milan. Fair play financeiro, para quem não sabe, a gente já falou sobre isso uma vez, né, mas vou falar aqui rapidamente. É quando o Milan é punido, de repente, por contratar um jogador mais novo, contratar um jogador fora de janela, né? Recebe algumas punições, de repente, punição... É, tem aquele negócio do vender e comprar, né? Isso, 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 e o cara não gostou, falou assim, ah, que eu tô me metendo com essa coisa aqui, vou vender o time, eu quero ir para uma empresa, é isso. E quem comprou o Milan foi um fundo americano chamado Elliot, Elliot, mostrando a minha pronúncia, né? E o fundo tá administrando bem o Milan, né, depois que o fundo, na verdade, um pouquinho antes, quando o chinês ainda tava, o Milan já tava dando sinais que poderia melhorar, não que eu tava com o seu que era antes, que poderia melhorar. Só que agora, né, Leon, o Milan, no momento que estamos gravando esse vídeo, é líder do campeonato italiano, né? Não é um líder isolado, mas é líder, né? E o que você acha? Tá acirrado, né? Hã? Tá acirrado lá, né? Tá, tá bem disputado, o Juventus tá em quarto. Tem até a Sassuolo brigando por título essa temporada. Tem o quê? Tem até a Sassuolo brigando por título. Ah, sim, é o que a gente falou no outro vídeo, né? Os times estão ficando bons. Você acha que o Milan voltou, cara? Então, pra ser bem sincero, não, né? O que voltou foi Zlatan e Ibrahimovic. Porque, tipo, o Chalhanoglu, né? Eu vi recentemente o último jogo contra o Celtic, pela Europa League. E o Chalhanoglu... O Chalhanoglu... Eu tenho muita experiência na língua turca, meu. Ah, eu não sei falar. Eu anotei aqui, mas eu não sei. Aí, nisso, ele foi o melhor da partida. Mas ele é um cara que o Milan contratou bastante tempo, né? Ele era do bairro Leverkusen. Mas, então, só começou a jogar quando chegou o Ibrahimovic. Então, eu acho que isso é uma coisa passageira. Se o Ibrahim sair ou se aposentar, o Milan volta a merda que tá. É aí que tá, cara. Eu acho que o fundo americano, se ele quiser realmente que o Milan continue nessa toada, né? Tem que contratar alguém já pensando em substituir o Ibrahimovic. E aquele garoto Rojo, né? Rojo. Também não sei. Rojo, né? É, o garoto da Noruega ali, né? Que foi contratado aí recentemente. Sim, sim, sim. Ele é bom, só que... Então, mas é o que eu tô falando. São bons jogadores, mas eles jogam bem por conta do Ibra, né? Mas será que ele vai... É, então. Ele joga junto, né? Junto. Quando o Ibra tá ali. Ele tá ali jogando. Tudo bem. Pode... É, tem bons jogadores, né? Tem aquele Brian Ruiz, que é emprestado do Real Madrid. Tem, pra mim, um grande lateral, que é o Theo Hernandes, né? Que é irmão do Lucas Hernandes, que joga pelo Bayern de Mônica. O goleiro é muito bom. O goleiro é bom. O goleiro, eu acho ele um bom goleiro. Não é nada muito bom. Tem esse rapaz do Tonale, que chegou recentemente do Brecha, né? Tem boas contratações, mas ainda é um time em construção, né? Não tem nada, né? O zagueiro do Milan é o Romagnoli. Eu não sei o que é um Romagnoli. Não sei se come com espaguetes. Mas ele é bonzinho, até. Mas, enfim, o Milan precisa de um cara que... Você tem algum jogador ruim? Porque todo jogador que eu falo, você fala, não, ele é bom. Nossa, ele é incrível. Que jogador maravilhoso. Mas a gente tava falando do Roger, né? O Roger lá, o cara não vai aguentar muito bem o tranco, eu acho. Se o Ibrahim se aposentar... Porque o cara é muito novo, mano. O Milan precisa de alguém mais experiente ali, entendeu? Quando o Ibra sair, não tô falando de agora, entendeu? Quando o Ibra sair. Porque o Ibra tem 39 anos. O Milan não pode ficar pensando em... Ah, vou renovar com ele até os 50, tá ligado? O Milan... É, realmente não, né? Mas é um cara muito importante pro elenco. Mas tem que ter um outro atacante, né? Eu fico pensando, né? Um atacante que possa suprir as necessidades do Milan. Num momento, no mercado, eu creio que não tem. Que atacante que você pensa aí... Eu ia falar o Lukaku. O Lukaku tá na Internacional, então não vai. Mas tinha que ser um jogador desse naipa. Tem que ser um cara, pra encaixar no esquema que tá hoje, por exemplo, ocupar a posição do Ibra, tem que ser um centroavante ali que faça gols. Lukaku é um deles, se falou, né? Eu podia falar o Morata, né? Que tá numa fase interessante, mas tá na Juventus, né? São todos os times rivais. É muito difícil isso. É muito difícil, né? O Ibrahim já tá velho também. É, mas o Ibrahim também jogou no Milan, né? E também não dá certo. Então, é, realmente tem que ser um atacante que vá custar caro, né? Pode talvez não ser um imóvel. O Giroud, o Giroud, o Giroud, o Thiel, você não ganha. O Giroud é horrível. O Giroud não consegue dominar uma bola e girar, esse cara. Ele fez quatro gols. Ele fez quatro gols. Porra, eu na noite já fiz muito mais. Não, mas, assim, não deve ser tão difícil. Na verdade, é difícil. É difícil. A gente não tá achando nomes no mercado. Ah, mas ele não é bem centroavante. Mas não sei. O Gabriel Jesus, eu acho que podia ser uma... Ele não é muito a ver, né? De repente, o Agüeiro... Ah, mas o Agüeiro vai ser... Não pode ficar comprando o cara velho também, né? Porque, senão, você perde muito o valor de mercado nisso, né? Porque ele não é tão novo e não é tão velho, o Gabriel Jesus. Tem sido até que uma peça importante no time do Pepe Guardiola, né? Mas é difícil. O Milan vai ter que bater cabeça. O Hulk. O Hulk tá indo pro Palmeiras, se for. Velharia desse nível é muito ruim pro Milan, né? O bundão guloso. Ah, cara, se a gente for comparar com aquele time, ó. Vamos comparar o estilo do Milan de hoje com o time daquele... Daquele menino leve que jogava antigamente, né? Que tinha Pirlo, né? Shevchenko, Gattuso, Kaká. Vida. Aquela época, eles iam trocando. Só que os caras, por exemplo, eram mais novos e eles iam se adaptando na equipe, né? Você pega o Pirlo, ele foi crescendo, né? O Kaká, ele foi crescendo no time também. Seedorf também ficou bastante tempo, né? Há algumas exceções ali, né? O Ronaldinho Gaúcho foi contratado, ficou pouco. Ah, mas aí não são jogadores que foram jovens pro... Não, mas eles tiveram tempo pra se desenvolver lá dentro, né? O Ronaldinho Gaúcho já foi velho, o Seedorf também. Não é velho, né? Mas já tinha certa bagagem, né? Mas o Milan se fudeu realmente quando ele começou a ter esses caras envelhecendo, né? Que aí ele trouxe o Paco, não deu certo. Ele teve a genial ideia de vender Pirlo e comprar Montolivo. Eu não sei nem onde tá essa porra aí. Muito errado. Teve ideias, assim, estúpidas do Milan, assim. Você fala, caralho, quem que faria isso? O Milan. O Milan é um cara... É um cara. É um time que eu comparo muito com o Manchester United, por exemplo. Quando tinha o Alex Ferguson, o Manchester United fazia contratações boas, né? Por um valor menor e o jogador ficava bom. E o Milan era assim também, né? Só que, de repente, não deu muito certo mais isso, né? O Milan começou a errar nas contratações da mesma forma que o Manchester fez. Mas também não vamos falar que ele acerta tudo, o Ferguson, né? Ele comprou Ashley Young, comprou Anderson. O velho começou a ficar escravo. O Anderson foi bem. Não fala mal do Anderson, que ele foi bem quando precisou ir bem. Ah. Nem inglês. Em 2008, 2009, ele foi bem. Foi muito bem. Nossa, tem algum jogador ruim no Manchester United ou são todos incríveis e maravilhosos? Em 2008, são todos incríveis e maravilhosos. Depois você pode falar mal, eu deixo. Se quiser falar mal do Titi Arito, tudo bem. Do Ashley Young. Titi Arito eu acho ele engraçado. Ele é tão ruim que chega a ser engraçado, né? É aquele alívio cômico involuntário, né? Fazer gol de barriga, meio rolando na bola. Ele é muito ruim. Eu acho que ele tá no LH Galaxy agora. Tá, tá, tá. Famoso fogo de palha. Hoje mesmo eu tava vendo aí um vídeo do canal Gol de Canela aí. Quem quiser ver, é muito bom. Não, não. Ô, ô, ô. Eu quero... Deixa eu fazer. O canal é bom, poxa. O canal dos caras é bom, mano. Eu conheço tudo, né? Conheço esse cara. Mas não vai ficar fazendo mídia, não. Ninguém faz mídia pra mim, pô. Mas, enfim. Ele só lá no lado do Nasri, né? Oi, editor, editor. Bota um bip na hora que ele falar o nome do canal aí, por favor, tá? Mas, enfim, eles falaram sobre o Nasri. Putz, o cara também era uma promessa grande, assim. Tipo, o Chari, tudo bem que eram de posições um pouco diferentes, né? Mas, pessoal, essa foi uma geração de muitas promessas frustradas, né? Ou que não atingiram todo o seu potencial, né? Tinha o Gorkuf, que também o Milan comprou e não deu certo. Giovani do Santos. Giovani do Santos. Tem muito jogador naquela geração que não deu certo. Que foi uma expectativa muito grande de times que estavam no auge e foram comprando promessas pra ver qual era o novo Pelé, o novo... alguma coisa, né? O Bojan, que era o novo Messi, né? Sempre tem isso daí, né? Recentemente o Real Madrid fez isso, né? Que se livrou de Cristiano Ronaldo e trouxe o Divino Malvadeza, Odraigo, Enier, Jovi... O que você falou, né? Mariano. Se juntar todo mundo... Mariano Pias. Não, Mariano já tava, Mariano já tava. Ele só voltou do Lyon. Ah, cara, mas enfim, fazendo aqui um encerramento pra parte do Milan, eu acho que o Milan a gente precisa de um pouco mais tempo pra ver se vai dar certo e a gente precisa ver se o Milan vai buscar resolver esse problema, né? É, e precisa de grandes contratações, né? Grandes contratações. Precisa de uma contratação de peso, na minha opinião. Naquela época não precisava porque já tinha um time bom, mas o Milan não tem mais um time bom. O Milan tem um time ok agora. Um time ok que pode virar um time ruim muito fácil. Então precisa de contratações. É, muito fácil. Se bem que o Ibrahimovic, ele lesionou em uma época aí, né? Tava passado por Covid, na verdade. E o Milan não perdeu. O Patoma não perdeu. Tem aquele Rafael Leão. Como eu lembrei? Rafael Leão. E bem que isso obstruiu ele. Tem o remite. Mas eu acho que ele é um cara que dá moral pro time, tá ligado? A porta, o Jornal, o Ibrahimovic. A gente vai precisar, acho que, de tempo, realmente, pra ver isso daí. Tem que dar tempo ao tempo, né, Fred? Tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, né? E dê tempo pro Lucas Paquetá voltar. Tempo não. Tempo não. Não sou nenhum deus pagão. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá é bom também. Devia voltar. Mentira. Não é, não. Pimpão também é um que precisa de tempo. Quem? Pimpão. Nem sei porque venderam. Ele foi na onda do Vinícius Júnior, né, pra mim, né? Foi a porta daquele Leonardo que empurrou no meio essa bosta aí. Tinha que pegar ele e dar uma surra de cinta dele. É isso, Leôncio. Faça aí seus encerramentos. A gente meio que já fez aí um panorama dos roçoneiros. É, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Um vídeo muito especial, feito com muito carinho e dedicação. Anos e anos de pesquisa. Em prol desse conhecimento estupidamente nefasto e inútil, mas foi feito com carinho. Então, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Ativem o sininho. Ativem o sininho. Siga nas redes sociais. Eu não ganho seguidores nesse canal. É algo muito triste. Até eu ganhar um. Então, né, de novo, não vou ficar chorando pitanga aqui, não. Mas faça a sua função, pra depois não reclamar. Nossa, esses rapazes tinham tanto potencial. É isso, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente até o final. Beleza? Semana que vem tem mais. Até a próxima. E aí